Olá pessoal, estou mais uma vez aqui na feira do gado de Altinho, Pernambuco. Deixe aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, ative o sininho das notificações. Abraço a todos aqueles que prestigiam o nosso trabalho, aos inscritos. E vamos aqui ao preço do gado para vocês. Bom dia, pinto meu padrão. Está bom o macho aí? Na medida. E a feira boa? Primeira de luz. Na moda mesmo. O saúdo é o privado. E o resto a gente conquista, né? Desse modelo, né? Vamos mexer o gado. São quantas aqui, pinto? 21 no Rio. 21 fechando quantas arrubas? Fechando aí a seta arruba. Seta arruba. Da região ou do Maranhão? Da região, do Maranhão, da região. Todo o gado aqui cruzado. E o preço? Tem dois vizinhos com nova arruba no meio. Tem umas menorzinhas, mas tem umas graus. Tem uma menorzinha aqui, tem total de 21. Tem umas 18 maiores. Aí, ó. Vê se é top. Ô, pinto, e o preço? 2,3 mil pra cá. 2,3 mil. Mas tem o preço aí, tem o chorinho. Tem que ter, né? Tem o chorinho aí. Agora é top. Sabe que a gente vai dar uma no viada boa aí, ó. Top é isso aí. Ô, pinto, e se for pro cabeça? Pro cabeça aí, escolhendo aí, nós vendemos a 2,4 mil. 2,4 mil. E o menor preço? Menor preço, 2,3 mil. 2,3 mil. Vai escolher, né? É verdade. É. Porque se escolher as... Se escolher as graúdas... E se comprar o rebanho todo, ainda ganha esse pintadinho. Não ganha? Ganha, ganha. Se comprar o rebanho todo, vai dar pintadinho de brinde. Esse é o bezerrinho. O bezerrinho vai de brinde. Aí. Vai no 0,8 cento. Tudo feito numa raca pura aí. Ô, pinto, passa o contato aí, macho velho. DDD 8194848167. Valeu, chefia. Pode ligar que tem negócio, viu? Valeu, pinto. Fica com Deus. A gente manda. Na hora. Boa feira. Obrigada. Bom, aqui de leve pra elas não se estressarem mais, né? Nós vem de uma banda. Bom dia, Jefferson. Bom dia. E aí? Primeira? Primeira. São quantas aqui, Jefferson? Tem oito. Oito. Fechando quantas arroba essa? Um lado vem de oito arroba. Oito arroba. E o preço? Dois, trezentos e cinquenta. Dois, trezentos e cinquenta. Boa. Ô, Jefferson, e for pro cabeça? Escolhendo. Escolhendo a dois, quatrocentos. Dois, quatrocentos. É daqui da volta mesmo? É daqui do... É, da região. Da região. E aqui, Jefferson? O que tem outros? É a dois e cem. É a dois e cem. Tudo de fêmea também? É dois e machos. Vai tudo no bolo? É. E a aqui, se for pro cabeça? A cabeça é a dois e cem. É a dois e cem. É. É. Faça o contato aí, Jefferson? Nove e oito e sete nove, meio e mil e e oito e nove. Prefix oito é. Exatamente. Valeu, chefinha. Boa feira. Bom dia, Romildo. Bom dia, meu papo. Como é que está? Beleza. Vivendo e achando bom, né, Romildo? Vivendo e achando bom. E ganhando dinheiro aqui na filha? Rapaz, os dinheiros é pouco. Dinheiro é pouco demais. Pouco, pouco, pouco. Mas dá para defender o açúcar, né? É, tem que trabalhar para ver se em cima dele, né, para ver se tem alguma coisa. Ô, Mildo, são quantos animais aqui? Aqui tem doze. Doze? Essas menorzinhas, eu peço 1.600. 1.600. É promoção mesmo. Tem alguma vaca parida? Tem vaca solteira aqui. Tem três vacas solteiras. Ah, como está as vacas? Eu dou a esse veinho aqui, a 2.700 e ele não está querendo. A 2.700, tem alguma para ir nesse mês, não? Tudo para ir. Tudo para ir. Tudo em grupo de amor já, ué. Olha, tudo, olha aí. Ô, Mildo, e essas nuvidas, hein? Já essa rota eu peço a 2.200. 2.200. É. E se comprar tudo ainda tem o velho churro, né? Tem um churro e a grande, um churro é grande. Vai encher um balde. É. Churro é grande, não é pequeno, não. É um churrão. Eu só quero que você me pegue. Se me pegue. Ô, vem falar do meu churro. Eu estou escutando, irmão. Eu estou escutando. Eu estou escutando, irmão. Eu estou escutando, velho. Eu estou escutando, velho. Eu estou escutando. Só essa. Eu peço 3.300. 3.300. E a parida? A parida eu peço 4.500. 4.500. Aí tem essa bezerra amarela. Quanto essa bezerra? Essa bezerra amarela eu peço 2.500. 2.500. É. Aí tem essa daqui, ó. Eu peço 2.000. 2.000. Aí tem essa daqui, ó. Quanto essa? Essa daqui eu estou pedindo 2.300. 2.300. Aí tem esses três bezerrinhos aqui que é um negócio só. Eu vou mostrar para você agora. Esse foi aqui. Os dois e esse lavradinho aqui. O lavradinho aqui. Quantos três? 7.000. 7.000. 7.000. Mas tem preço de vender. Tem o velho churro, né? Tudo aqui tem preço de vender. Tem a conversa. Tem a conversa. Tem um churinho. Ô, Paulo, passa o contato aí, macho. É o 9887-3205. DDD81. Macho, velho. Valeu. Até terça. Se Deus quiser. Valeu. Vamos lá, hein, Paulo, né? Bora lá. Bora. Bora, Romilso. Bora, Romilso. Bora, meu patrão. Cuida que é meio-dia, macho aí. Tá bom? Na moda. Bora, Paulo. Tudo bom? E aí, meu patrão, como é que tá? Primeira. Firme e forte. Bora, Abraão. Tudo bom, meu amigo? Tá bom, macho aí? Tão só discutindo o que é que vamos fazer com o dinheiro, né? É. Valeu. Um abraço boa feira aí pra vocês. Ah, tem uma vaca aqui, né? A de lá. Ô, Paulo, quanto aqui? Eu tô pedindo seis mil. Seis mil. Seis mil. Novilha ou segunda cria? Segunda cria, ó. Novilha. Segunda cria. Quantos quilômetros eu tenho aqui? Ela tá fazendo uma faixa de dez litros. Dez litros. Dez litros. Seis mil, mas tem um chorinho ainda, né? Tem chorinho, é o preço do vendedor. Firmozinha, bem acompanhado a um bezerro. Tem o quê? Quinze dias? Dá nada, dá com oito dias. Oito dias. Oito dias. O começo da lactação, né? É. O contato pode ser o de Paulo mesmo, né? Pode ser. Ele já passou ali, né? Pode ser. Paulo. Obrigado por você. Fica com Deus, um abraço. Valeu, Abraão. Valeu, meu amigo. Cadê a Elias? Tá por aí, chega já aqui. Chega já por aqui. É. Valeu, machuéi. Valeu, meu amigo. Até terça. Bom dia, bebê. Bom dia, Luiz. Tá bom, machuéi? Tudo certo, graças a Deus. Feira boa? Tá mais ou menos, né? Já deu pra defender o açúcar hoje, ainda não? Não, ainda não, mas... Deus quiser, daqui a pouco dá pra... Desenrola, né? Desenrola. São quantas aqui? Tem cinco bezerros e um bezerro. Cinco bezerros e um bezerro. As bezerras tá de quanto? 1800 bezerros e as 2 contas as bezerras. A 2 contas as bezerras. E tem mais um loto aqui, né? Não vai sair nele, não. É tua, não, né? As tuas são... E tem o velho choro ainda, né? Tem o choro aí, tá? Tem o ajeitado. Bebê, passa o contato aí, machuéi? 99, 30, 24, 34. Prefix 181. É, 30 de hoje em dia. E essa bezerra daqui tão pedindo a quanto? Tu sabe? 100, né? Eu comi e mandou trazer e não chegou ainda. Ah, não chegou ainda. Não chegou ainda. Valeu, machuéi. Valeu. Valeu, boa feira. Valeu. Bom dia, nego meu patrão. Bom dia, patrão. Na moda. Tá ali. Bom dia. Ô nego, quanto é essa pareia? Essa pareia é 10,500. 10,500. Tu tá querendo quantas roupas nela? 36. 36. Negra, a roupa do boi gordo aqui em Altinho. Rapaz, 280, 285. Boi gordo, né? 285 boi gordo. É. 19 reais, né? Extra. Boi de coxo. Boi de coxo, né? É 19 pontos. E vaca? Rapaz, 260, 270. Tu tá querendo quanto nessa vaca? Essa vaca é pra leite. É pra recriar. Pra recriar. Tu tá querendo quanto nela? Essa vaca eu tô vendendo um menino aqui. Eu dou 3,4 cento e ele dá 3,2 cento. Tá quase fechado o negócio. Tá quase fechado o negócio. É que tá... Tá preenha ela não? Tá preenha ela não? Tá preenha ela não? Não, Paulo. Eu mandei, vou indo logo chamar. Eu fui lá, você não tava agora. Eu fui lá, tava na churrasinha. Ah, esqueceu, não foi? Nego, tu quer deixar o contato? Ô, 9663 3780. DDD 81. Valeu, macho velho. Valeu, meu irmão. Felicidade, viu? Pra nós. Valeu. Bom dia, Nenê, meu patrão. Bom dia, patrão. Como é que você tá, mano? Tudo bem. E a feira boa, né, Nenê? É devagar, mas vai levando, né? Devagarzinho. Faz um negociozinho ali, otacular, né? É, otacular, o corpo com Deus se torna muito. Termina dando 7, né? Ô, Nenê, são quantos aqui? Meia dúzia. Meia dúzia. Fechando quantas arroba? 7,6. 7,6 nessa média, né? E o preço? 2,8. 2,8. 2,8. 2,8. Maranhão ou região? Não, é da região. Região aqui. Não, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. É da região. 2,8? É. Esse vai no bolo. É, 2,8. Tem um chorinho aqui? Tem um chorinho. Chorinho ou chorão, se comprar tudo? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho, né? Tem um chorinho. Vai, vamos vender um sede, eu vou sair pra levar pra lá. Vai ter um doido aqui. Nenê, passa o contato aí. Oi, 98597840. Meu patrão. Fica com Deus e boa feira. Fica com Deus também. Valeu, um abraço. Sai de Copa Branca agora. Oi. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Luiz. Primeira. Primeira. Cadê o chefe, Severino? Pai tava ali e saiu. Dando uma volta por aí. Dando uma volta, tá andando. Severino tá andador que tá danado. Nunca mais a gente vê ele na... Não para, não. Não para, não. E essa vaca, quanto? Tá andando o rinho primeiro aqui, Luiz. Quantos quilos? Tá dando uma cadaquinha de 10 na espuma. 10 na espuma. É. Bizerrinha ao pé. Bizerrinha ao pé. Bizerrinha ao pé. Bizerrinha ao pé. Tem o que? Tem o que? 20 dias. Tem nada? Tem uns 15 só. Uns 15, né? É. Seis quanto, né? É, seis quanto. Oito dias. Oito dias, né? Ah, oito dias. Ainda vai fazer... Hoje é sábado, vai fazer oito dias, segunda-feira ainda. Ainda tá com o... É a primeira fia. Ainda tá com o ombro inflamado, né? Tá. Tá. Joaquim, passa o contato aí, machista. É 95002116. Prefixo 81. Oito dias. Valeu, meu papão. Valeu, Luiz. Valeu, um abraço. Primeiro. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando mais um vídeo aqui na Feira de Gato de Altinho. Fiquem todos com Deus e até o próximo. Bora cabrito, bora cabrito. Bora testar. Tá bom, macho velho? Tá bom, macho velho. Primeira. Primeira mesmo.